E vamos mudar de assunto e falar que agora um alerta sobre os cuidados para evitar incêndio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o número de chamados é alto e preocupa, principalmente em residências. Grande parte das ocorrências está relacionada a problemas com a rede elétrica. Ninguém espera, mas o incêndio pode ser um risco muito próximo, até dentro de casa. Mas será que todo mundo está atento aos cuidados? Tem que se prevenir várias coisas, né? Incêndio é uma coisa bem complicada. Fazer o máximo possível para evitar, né? Porque principalmente na casa que tem criança, né? Só de janeiro a agosto deste ano, o Corpo de Bombeiros atendeu 130 ocorrências envolvendo incêndios. O número é alto e acende um alerta para os cuidados, que são básicos e podem evitar um desastre. Em Sergipe, o caso mais recente de incêndio ocorreu no município de Gararu, em uma mercearia neste final de semana. As chamas teriam começado em um depósito, onde os gêmeos Igor e Hugo estavam. As crianças de 5 anos morreram no local. A mãe, o pai, o irmão de 18 anos e dois vizinhos que tentaram o socorro ficaram feridos. Em junho deste ano, as vítimas foram Josuíta Alves, de 80 anos, e o filho, Roneide Alves de Oliveira, de 50 anos. Os dois estavam em casa, em um apartamento no bairro Grageru, quando foram surpreendidos pelas chamas. O homem estava dormindo. A idosa não andava, o que dificultou o escape. As ocorrências, geralmente, têm ligação com a eletricidade, em aparelhos que são condutores de energia. Os casos ocorrem principalmente nas residências. A gente deixou alerta para a parte elétrica, no caso de tanto residências quanto comerciais. O dimensionamento da rede elétrica, onde você utiliza vários equipamentos, vai agregando equipamentos elétricos. No entanto, você não procura um profissional da área para fazer o dimensionamento da rede elétrica. Então, superaquece e onde acontecem os acidentes, principalmente em ar-condicionados. Segundo o major do Corpo de Bombeiros, em casos simples ou de maiores complexidades, o Corpo de Bombeiros deve ser acionado com urgência. O socorro, nas primeiras horas do incêndio, pode salvar vidas. Em caso de acidente, caso de incêndio, 1,9,3. É a forma mais rápida, até mesmo antes do primeiro combate, né? É necessário que dê esse blife primeiro, porque você vai ter um tempo resposta do Corpo de Bombeiros mais rápido, mais satisfatório. E aumenta a chance de salvar bens e vidas, né? Inclusive. Obrigado. Obrigado. Obrigado.